Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira série, a primeira live da série de lives do Go Digital Doctor. O Go Digital Doctor foi um movimento, nascido durante a pandemia, que foi criado para ajudar o médico a melhorar a sua presença nas redes sociais. Então, eu vou convidar agora o meu primeiro convidado dessa série de lives, vou apresentar ele para vocês e vou explicar os motivos pelos quais ele foi convidado. Que entre agora o Dr. Moisés Chincinsk. O Dr. Moisés. Boa noite, Moisés. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão me vendo? Está me vendo ou não? Estou, estou vendo. Estou te ouvindo bem. E você? Eu tenho algum problema aqui. Estou te ouvindo. Estou te vendo. Eu só não me vejo de volta. Não sei o que aconteceu, mas eu vejo isso depois. Se você está me vendo, está ótimo. Estou te vendo. Você está enquadrado. Atrás de você tem duas plantinhas brancas. O seu fórum de ouvido é branco. Olha, eu acho que... Eu posso te dar uma dica. Eu acho que tem alguém dividindo a sua rede de internet com vocês. Você pediu para a Janice desligar, para alguns dos meninos desligar. Não, está todo mundo desligado. Não tem ninguém ligado. Ou coloca também o 3G junto. Pois é, ele está. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar o Moisés verificar. Pronto. Agora eu já acertei aqui. Está vendo? Está vendo? Não, foi tirar o Wi-Fi. Ah, tá. Tive que tirar o Wi-Fi. O 3G. Agora deu. É, o 3G. Não, o 3G. Agora eu estou com o 4G aqui. Está tranquilo. Então, eu estava apresentando... Tudo bem. Eu estava apresentando o primeiro convidado dessa série de lives que vai discutir o mundo digital na vida do médico. O doutor Moisés é pediatra. Homeopata. E a gente vai conversar com ele exatamente sobre isso. Sobre essas novas formas de relacionamento médico-paciente mediadas pela tecnologia. Mas a gente também vai falar de ética médica. A gente também vai falar de divulgação das descobertas científicas de uma maneira simples, acessível para os pacientes, para as famílias. A conversa de hoje gira em torno desses temas que eu falei. Mas o Moisés, como eu conheço já há algum tempo, ele tem esse DNA digital. Faz parte dele, não é isso, Moisés? Pois é, né? Eu me lembro que há uns 15 anos eu comecei... Eu escrevo muito, né? Eu escrevia muito. E aí eu precisei de um depósito de textos. E aí um amigo meu criou um site para mim. E o que ele falava era o seguinte, que normalmente site médico morre por falta de alimentação. E que o meu ia morrer engasgado. Porque eu escrevia, eu escrevia muito, né? Daí eu comecei a escrever e a intenção é assim... Por que eu escrevia? Porque vinha na consulta, o paciente, eu entregava algum texto para ele, alguma coisa. Não tinha tanta rede social. Não tinha rede social, não tinha... A internet estava começando e tal. E aí o que acontecia? Ah, eu dava uma receita, uma orientação. Passava seis meses, essa orientação se atualizava. Então eu precisava... Eu imprimia, deixava guardado. Aí eu tinha que mudar essa orientação. E aí eu resolvi... E eu escrevo muito e eu resolvi ter um depósito. E a partir daí foi a ideia de se criar um site de referência onde eu pudesse ter lá a matéria que eu queria, o que eu queria fazer. E a partir daí fazer a divulgação. Falar, olha, ao invés de eu imprimir tudo isso, dá uma olhadinha aqui no site. Dá uma olhadinha no site. E isso foi crescendo. Até um dia que eu atendi, do meu prédio, a Vera Moreira. Ela veio para me procurar por homeopatia. E ela é assessora de imprensa. Então a gente começou fazendo uma troca. E aí eu escrevi, aliás, e ela me divulgava os meus textos pela internet, por esse caminho todo. E isso começou a tomar um vulto muito grande, né? E eu continuava gostando de escrever, continuava. E eu tenho uma linguagem diferente. O que eu quero dizer é isso. Eu sempre procurei fazer exatamente isso. Não adianta nada eu colocar termos técnicos, mostrar toda erudição médica que eu tenha, se eu chego nisso para o paciente e o paciente não entende, né? E aí o que eu comecei a fazer e que eu gostava muito era pegar um texto científico, publicado hoje, em inglês, lógico, sempre, né? A maioria das vezes. Traduzir para o português. É, as publicações científicas. Isso. Traduzir para o português e colocar à disposição dos pais. Porque os pais não atingem esse tipo de material. Informação facilmente, é. E eu me lembro, vou te contar uma, foi assim, quando na academia americana de pediatria, por exemplo, escreveram que não podia dar suco abaixo de um ano de idade. E eu comecei a escrever sobre isso. Isso virou no Brasil depois de três anos. Eu passei três anos respondendo para todo mundo. Porque eu nunca morri. Eu fiz isso para os meus filhos e eles não morreram. Olha só. E no final, hoje, isso é uma recomendação. Então, eu procuro fazer sempre a coisa assim. Aconteceu hoje, eu bato hoje. E aí eu comecei a fazer o site, né? Bom, isso é muito bom. E é exatamente por isso que eu acho que você é um influencer digital genuíno. Genuíno mesmo. Por quê? Simples na forma de comunicar. Clareza das mensagens. E empatia para ouvir o hiperlocutor. Porque tudo isso que você faz é em prol do seu paciente. É em prol da família do paciente. Então, eu acho que isso é um conceito bom de influencer digital dentro da pediatria, né? E quando você falou de site, a próxima pergunta que eu ia te fazer é essa. O seu site hoje não é só um site. Ele deu um salto de site para portal de informações. Como é que foi isso? Há quanto tempo ele está no ar? Você lembra? Olha, esse site tem mais ou menos 15 anos. E há uns 10 anos, a quantidade de informação ficou tão grande que eu comecei a pensar nisso de uma forma diferente. Aí começaram a aparecer as outras redes sociais. E eu comecei a achar que valia a pena fazer vídeo e passar no YouTube que estava começando esse movimento. Eu acho engraçado, né? Assim, hoje em dia, influenciador digital é um... É um termo complicado. Isso, é um termo com... Uma coisa que era... Por que que eu... Muita gente me chama ainda, me segue e tal. Porque muitos profissionais entenderam uma nova forma de conversar com as pessoas naquilo que eu fazia. Então, hoje eu tenho quase 150 mil seguidores no meu canal do YouTube. E ainda não ganhei a plaquinha do YouTube. Eu ainda... Eu estou esperando a dos 100 mil, né? Eu ainda não recebi, mas tudo bem. Eu vou insistir. Então, assim... E aí eu comecei a fazer vídeos. E aí eu via sempre o que que acontecia no momento. Então, eu fazia uma série de vídeos pro ano todo. E o que era engraçado era assim. Ah, quantos vídeos você fez? Ah, eu fiz 40. Nossa, 40 vídeos? Quanto tempo você levou pra gravar esses 40 vídeos? Um dia. Um dia. Imagina. Um dia. Porque a minha linguagem da consulta é a mesma linguagem do vídeo. É a mesma linguagem da live. É a mesma linguagem do texto. Às vezes eu quero escrever de alguma coisa e eu vou procurar o que que já tem. Eu olho e falo, nossa, que texto tem a minha cara. Quando eu vou ver, fui eu que fiz. Só que faz um tempo. Então, eu já não lembro. Então, eu reconheço a forma. E aí, esses vídeos eu comecei a jogar dentro do site. Aí apareciam matérias. Aí eu comecei a ser chamado pra entrevistas. Pra programa de TV, rádio e tal. E isso eu jogava no canal de vídeo e botava no site. Daí eu comecei a escrever textos colunando pra alguns sites. Então, eu fui colunista do Guia do Bebê. Eu fui colunista do Minha Vida. Vários sites. De vários sites. E aí eu pegava os artigos e lincava no que eu escrevi e jogava no site. Aí tinha entrevistas sobre coisas pontuais. Então, na rádio. E eu fui tudo jogando nesse site. E ele começou a crescer muito. Teve que fazer uma reformulação do site. Em tudo. E junto com isso, começou a ter... Eu tive várias fases de assessoria, né? De assessoria de empresa. Eu trabalhei com você por um bom tempo. O entrar com você em termos de assessoria me colocou num caminho muito legal. Que foi o caminho de fazer tudo muito certinho. Não que eu não fizesse. Mas, por exemplo, eu fui atrás das coisas do CRM. Eu fui atrás do RQE. Eu fui atrás de deixar tudo justo. E eu tinha no site, por exemplo, o código de ética médica. Tenho ainda. E o código que se chama CODAMI. Que é aquilo que rege o que as pessoas podem, não podem, devem ou não devem fazer na rede social e na internet. Então, eu nunca tive nenhum patrocínio vinculado a nada do que eu escrevi. Então, tudo aquilo que eu cheguei é o que se chama de orgânico, né? Quer dizer, cresceu porque tinha que crescer. E aí, de uns tempos pra lá pra cá, eu acabei virando. Virou um portal. Pela quantidade, pela variedade de informações. E eu assumi outras redes sociais. Então, o Facebook e o Instagram. Tudo que tiver lá, Dr. Moisés ou Eu Apoio Leite Materno, sou eu. O Eu Apoio Leite Materno, eu criei em 2015, né? Isso. Diga. Mas isso que você tá dizendo, Moisés, é uma coisa muito boa da gente pontuar. Porque esse movimento de ser digital, o médico, ele precisa entender que a casa própria dele é o site. As redes sociais são aluguel. Elas podem acabar, elas podem deixar de existir. Na verdade, tudo que a gente trabalha é por essa casa própria. Então, por isso que o seu site, ele tá muito tempo no ar, tem muito conteúdo. Ele é tão bem indexado e te abre outras portas, tá? Ainda, a base da estratégia digital é trazer movimento e audiência pro site, tá? Essa coisa do Instagram, cheio de gente, cheio de novidade. Isso nem sempre traz o mesmo resultado que o site e que as informações abertas no Google, tá? É só um parênteses que eu queria fazer sobre isso. Não, é legal. É legal porque isso, pra mim, mantém a chamada, né? Quando eu falo que ser um influenciador digital, hoje em dia, é meio complicado, é porque é fácil, né? Hoje ficou fácil. Então, assim, eu vejo, tem coisas, por exemplo, que eu não me proponho a fazer. Você não vai me ver no TikTok. Você não vai me ver no Rios. Não é a minha praia. Nem critico quem faça, mas isso que você colocou, que é uma mensagem efêmera, ela acaba. Quer dizer, eu passar uma informação de 30 segundos. Ah, mas as pessoas não têm tempo de ver. Olha, hoje eu tenho surpresas todos os dias. Todo dia eu recebo ou um Face, ou uma mensagem no Face, ou no Instagram, ou no e-mail de alguma mãe que fala assim. Olha, criei meu filho vendo teus vídeos, lendo teus... Não é paciente minha. Mas é assim, todos os dias isso acontece. Então, é um material, e eu olho, às vezes, e falo assim, puxa vida, eu não tenho... Tem muita coisa antiga. Hoje eu acabei de atualizar um comentário que apareceu de uma matéria que eu fiz há muito tempo. Eu tô de olho... Ah, isso é outra coisa que eu faço, né? Todos os dias... Não, não só isso. Todos os dias, desde que você me conhece, desde antes, eu olho de olho... Pesquisar o seu nome no Google. O que apareceu meu no Google. Até hoje, eu tive, acho que, umas três situações que eu tive que resolver. Uma foi importante, as outras duas se resolveram mais fácil, mas uma teve problema. Que era uma informação, enfim. Que eu vi um artigo que não tinha o que eu falei e tinha o que eu não falei. Enfim, uma série de coisas difíceis. A gente vai aprendendo a conviver com os meios de informação. No começo, eu tinha uma entrevista com alguém, jornalista, que falava comigo uma hora e meia. Aí eu ia ler e falava, bom, deixa eu ver, vai sair a matéria. Saia três linhas. E eu falava, meu Deus do céu. Uma hora e meia pra três linhas. Mas o relacionamento com a imprensa é mesmo. É um aprendizado. Antigamente, que a TV era muito careta, não tinha as lives, não tinha a opção de entrar pelo Zoom, se perdia uma tarde pra uma frase de 30 segundos no Jornal Nacional. No Jornal da Me Record, no Jornal da Bandeirantes. Inclusive, eu acho, Moisés, que a pandemia fez muito bem pra TV. A TV aberta, ela ficou menos careta, menos chata. Você vendo a casa das pessoas, a casa do repórter, dos entrevistados. E as pessoas à vontade. Não sei o que tá. Acho que a TV ficou menos chata. Isso vai mudar muito o mundo, né? A gente já vê muitas empresas que já vão, mesmo podendo voltar, fazer pelo menos metade online em casa. Home office. É viável, é possível. Lógico que tem coisas que vão ser muito difíceis. Mas vai ter situações onde a gente vai precisar mesmo fazer coisas de casa. E é possível. Imagina, você fazer uma reunião urgente com dez pessoas. Você bota lá, clica aqui, dez... E acabou o assunto. Tá resolvido. E eu me lembro que quando... Olha, quando eu falo essas coisas, eu percebo há quanto tempo eu faço, né? Quando eu comecei, não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha nada disso. E são plataformas diferentes que você precisa adequar. E às vezes, ainda hoje, eu posto alguma coisa que eu falo Nossa, isso aqui vai ser o capeta. E não acontece nada. E outras que eu despretensiosamente coloco alguma coisa, aquilo bomba, que é uma loucura. É erro e aprendizagem. Por isso eu não deixo de postar nada. Não. Agora, sabe qual é a questão? É assim, eu não posto as coisas pensando no like. Não. Pensando em informar. Isso. Essa é a diferença do que eu vejo quando a gente fala de influenciador digital. Se você entrar hoje, hoje, no Google ou no Instagram e pesquisar assim, cursos de orientação para sono de bebê para os pais ou cursos de aleitamento materno. Você vai achar uns 30. Então, todos cobrados, todos com um comprometimento e lógico, você imagina a mãe, uma pessoa que está nova na situação, cheia de dúvidas, cheia de questionamentos. E na rede social, você encontra o que você quiser. Você quer encontrar alguém que acha que mamadeira é bom? Você vai achar. Você quer encontrar alguém que diz que chupeta não traz problema? Não é prejudicial? É. Nossa, olha como é bom a gente estar por aqui. Eu posso dar um oi para a Gabi Butini? Pode. Para todas. Todas as pessoas queridas. A Gabi é uma fono brilhante. Brilhante, brilhante. Olha, então, no final, eu vou te contar o que que esse caminho de rede social, de internet e tal, me trouxe de mais importante. Ah, que bom. Vamos guardar. Primeiro é a possibilidade de eu passar aquilo que eu vejo como importante, como digno, como ético. E da sua maneira. Da minha forma, indistintamente. Para que todo mundo entenda. E a segunda, que para mim é talvez a principal, é a oportunidade que eu tenho de encontrar gente ótima. Eu não tenho o menor pudor em repostar um texto muito bom. Bem feito, pronto, profissional. Óbvio. Você sabe que teve uma época que eu falava, meu Deus, mas olha, eu preciso escrever, eu preciso escrever e eu achava um texto pronto. Aí eu ia escrever, o texto ficava muito parecido com o que está pronto. Não é nem a forma de escrever, mas com uma... Aí eu pensava assim, para que é que essa mãe, que está ansiosa, está preocupada, precisa ler dois textos iguais? É difícil. Então, quando a gente faz, trabalha com aleitamento materno, uma das coisas que a gente faz é, se chama aconselhamento. Aconselhamento. Aconselhamento não é dar conselhos. Aconselhamento, ele é composto de empatia e escuta ativa. Então, para eu saber o que eu vou escrever, eu preciso saber o que você quer ouvir ou ler. O que é importante para você? Vai ter coisas... Então, por exemplo, hoje, a principal pergunta de consultório e a principal pergunta que não tem resposta ainda, uma, é... Meu filho vai voltar para a escola. O que a gente faz? Manda para a escola ou não manda para a escola? Tem uma resposta certa? Não há conselho. Não há conselho. Tem uma resposta certa? Não. Tem pontos muito importantes a se considerar? Sim. Sim. Mas a pergunta principal, para mim, é sempre assim. E você, quem me pergunta, né? Por que você está pensando nisso? Qual é a tua questão? Aí, esta questão acaba sendo avaliada. O que eu vou fazer? Eu vou trazer informação. Que informação? A SOPERG, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, e a Sociedade de Pediatria de São Paulo, cada um fez um documento. Eu pego esse documento e dou o link para você ler. E junto com isso, eu pego os trechos principais e posto em algum lugar e converso com a mãe sempre. Essa não é uma decisão minha. Todas as decisões... E olha, isso a gente leva... São da família. São da mãe. Não tem acordo. Eu posso fazer a melhor informação do mundo. Quem define, e a gente não pode julgar, e a gente não deve... Ah, pessoal, você faz assim, então eu não quero. Eu vou te passar informação. Você faz da informação, usa o que você quiser. Ah, você quer continuar acompanhando comigo? Legal. Tá, então tá. Você nunca vai me ouvir dizer, olha, eu te disse. Primeiro, porque eu sei que eu te disse. Segundo, porque você sabe que eu te disse. E terceiro, eu dizer, eu te disse, eu só te afasto de mim, mas... Não ajuda nada. Não ajuda nada. Então, quando eu vejo a proliferação e a multiplicação dos influenciadores digitais e de um monte de textos e de um monte de coisa, se você... Eu ia fazer isso, mas eu fiz algum tempo. Eu vou te passar isso mais ou menos, uma pesquisa que eu fiz. Eu precisava fazer alguma coisa de aleitamento materno e eu queria mostrar quanta coisa tinha de aleitamento materno. De 1990 até 2010, tinha alguma coisa em torno de um milhão de posts no Instagram. No Google, você pesquisava. No Google. De 2010 até 2020... 5 milhão. É uma loucura. É uma loucura. A coisa... Aí você pergunta assim, é falta de informação? Não. Não. Às vezes é excesso. A informação está lá. Isso. O que o internauta não sabe é julgar qual é a fonte fidedigna. Por isso que eu sempre incentivo. O médico é bom, tem bastante conhecimento científico. Ele tem que ocupar o seu espaço. O seu lugar de fala. Porque o paciente precisa de informação fidedigna. Né? Sem sombra de dúvida. E aí, por exemplo, entrou aí o casal infecto. Esse pessoal, eles são muito bons. Muito bons. É um material ótimo, rico. Eu fiz no meu Instagram. Eu parei de fazer porque bobiei e acabei esquecendo. É indicação. De outros perfis. Indicações. Isso. Para acompanhar. Estão te mandando um coraçãozinho aí, ó. Casal infecto. Mas são ótimos. É muito legal você ver. Porque assim, eu não vou falar de tudo o tempo inteiro. Tem algumas coisas. E aí eu vejo alguma coisa que está lá escrito. Eu olho e falo, puxa, está aqui, ó. É o que eu preciso falar. Ah, eu vou pegar um comentário. Eu pego o post, reposto, sempre com um comentário meu para introduzir. Alguma coisinha que eu falo a respeito. Quinta, é. Vale a pena. Por que que eu não vou prestigiar isso? Ó. Doutora Isis também entrou. Também está aí. É outra profissional que vale a pena seguir. Então, assim, são pessoas que eu vejo e que, poxa, hoje eu vi um texto. Eu tenho, naquela, no repost lá do Instagram, eu tenho um monte de coisa guardada para colocar em algum momento. Sim. Muito importante. Então, as pessoas boas estão aí. O problema, o problema é, é assim, primeiro, tem espaço para todo mundo. Uhum. Cada um da sua forma. Tem muita gente, por conta dessa história, teve um congresso brasileiro de pediatria, o último, que o último dia resolveram fazer uma mesa, não tinha essa mesa, uma mesa de influenciadores digitais, na área médica. E me chamaram como médico pediatra para contar a minha experiência. Viu como o meu feeling está certo? Você é influenciador. É. É. Pois é. É. Tá. E aí, o que aconteceu foi assim. Não. Tá. Tá. Tá bom. Tá bom. É. Aí, o que aconteceu? O pessoal vinha perguntar para mim, assim, não, mas como que eu escrevo? Não é. Como você fala? Você não tem que criar. É assim. Eu quero criar um personagem. Perfeito. Uhum. Então, você vai criar um personagem. Esse personagem vai ter cara, vai ter fantasia, vai ter forma de falar, tudo isso. Não. Eu quero falar como eu falo. Eu escrevi quatro livros. Homeopatia mais simples que parece. Gerar e nascer um canto de amor e aconchego. É mamífero que fala, né? É mamífero que fala. E o dicionário é mamentez português. Tá. O dicionário é mamentez português. É uma brincadeira super gostosa. Imagina o seguinte. Eu estou conversando com você e eu falo, não, porque a livre demanda tem que ser feita por conta do leite anterior e não sei o que e tal. Tá bom. Se você é da área e você está ligada nisso, tudo bem. Então, eu traduzi, entre aspas, para o português os termos de amamentação. Para as mulheres poderem entender. Os maridos, as avós. E quando eu escrevi o primeiro livro, que foi Homeopatia Mais Simples que Parece, as pessoas olhavam e eu trouxe, né? Eu trouxe e o Renato. Eu tenho dois filhos. O Renato tem 38, o Danilo tem... Os dois leram. O Renato olhou para mim e falou assim, olha, eram quase 100 páginas. A gente termina querendo mais, mas a sensação, quando lê, é que está conversando com você. E foi assim que eu escrevi o livro. Conversando. É o que eu falo, é o que eu escrevo, é o que eu faço. Não faz muita diferença. Então, o caminho é ou você ser, quer dizer, de qualquer forma, ser autêntico. Ser você. Às vezes, você com a tua cara limpa. Às vezes, tem gente que usa outros. Eu sempre preferi fazer tudo com o nome Doutor Moisés. Porque é uma chancela minha. O Eu Apoio Leite Materno veio depois, em 2015, por uma outra situação. Onde eu enveredei pelo caminho do aleitamento materno. Em momento algum, passou pela minha ideia, eu ter a, sei lá, a referência, enfim, em relação a mim, em relação ao aleitamento materno. Em momento algum, quando eu começou. A ideia era, foi a Semana Mundial de Aleitamento Materno, em 2014. Aí, as pessoas falaram assim, não, a gente fica falando só uma semana sobre aleitamento. Precisa falar mais, precisa falar mais. Eu ouvia isso por três anos seguidos. Chegou, um dia foi, chega. Então, vamos falar mais. Então, em 2015, eu abri o Instagram. E o Instagram era pra falar todos os dias sobre aleitamento materno. Desde 2015, eu acho que teve dois dias só que não teve um post dentro do Eu Apoio Leite Materno. Então, esse Eu Apoio Leite Materno gerou o blog, gerou o Face e seguiu essa vida própria do aleitamento. E pra gente deixar bem claro, até pros médicos que assistirem depois entenderem. Uma das características do marketing digital, se você quer fazer bem feito, é você escolher um nicho e se aprofundar nele. Então, você é o Moisés, o pediatra e tem um nicho de atuação. As pessoas ficam muito preocupadas no que que eu vou apostar. Você tem que apostar naquilo que você ama, naquilo que você gosta mais dentro da sua especialidade. Então, na verdade, o seu é um exemplo bem sucedido, porque o marketing digital hoje é feito de nichos. E você se posicionou como nicho há 5, 6 anos atrás. Tá muito certo na estratégia, entendeu? Ah, e foi engraçado, porque é uma coisa assim. Quando eu comecei a fazer tudo isso, a sensação que as pessoas começavam, eu comecei a ter fãs. É uma coisa inimaginável. Mas tem, muitos. E depois, o que mais me assustou foi assim, eu passei a ter tiete. Olha que coisa doida. É assim, a gente queria falar comigo e chorava porque tava falando comigo. No começo, eu fiquei até preocupado se eu tava assustando alguém, né? Mas é aquela sensação, é aquela sensação além. E o que mais me assustou foi quando távamos num congresso paulista de pediatria e veio uma pediatra assim falar comigo. Meu sonho era te conhecer. Era te conhecer. Olha que coisa impressionante, né? Olha, a Camila tá dizendo, eu sou uma fã do seu trabalho. Tem uma fã sua aqui, ó. Esse pessoal é muito querido comigo, muito generoso. Uma fã sua. Quando eu fazia, mesmo as palestras, isso eu sempre fiz questão. Eu participei de palestras do Instituto Girassol, Congresso Paulista de Pediatria Brasileiro e um monte de outras coisas que eu dou aula. As minhas aulas sempre foram na linha de trazer, de ser o intermediário do que as mães pensam em relação ao pediatra. Sim, porque você ouve mais elas. Você ouve as vozes, você ouve as mães demais. Você tem muita bagagem disso. Eu trazia o que as mães escreviam. Eu nunca vou esquecer as coisas de eu falar pra pediatras. E os pediatras olharam e falaram assim, mas como assim? É isso que elas pensam da gente? É. É. Então, a gente precisa começar a ficar mais de olho, mais responsável por aquilo que a gente fala. Precisamos parar de achar que uma mãe que chega no consultório e fala assim, ah, porque eu queria saber sobre essa doença, o que que acontece, porque meu filho tá assim, essa mãe sabe dessa doença muito mais do que a gente. Porque ela pesquisou, ela sabe do que que ela tá falando. Então, a gente precisa se atualizar muito. E, principalmente, ouvir essa mãe. Eu me lembro, eu fui preceptor do pronto-socorro de pediatria do servidor público municipal. Isso foi em 1983, 85, alguma coisa assim. E eu falava pros residentes na época o seguinte, olha, uma mãe que vem às três horas da manhã com um bebê aqui e a queixa dela é nariz entupido, acredite, isto é importante. Ela não vai sair de casa às três horas da manhã pra trazer o filho de dois meses no pronto-socorro se aquilo não for importante. Vale lembrar, é simples, o bebê é um respirador nasal. Ele mama o peito e respira pelo nariz. Se o nariz tá entupido, não tem mamada. Isto é urgência. A solução pode até ser simples. Mas ela não sabendo o que fazer foi procurar você. E você precisa acolher essa mãe. E quando eu atendia no pronto-socorro, eu ainda falava assim, eu falei, olha, aproveita e examina muito bem essa criança. Porque essa pode ser a única oportunidade que essa mãe tem de passar por um profissional que vai olhar pro filho dela e falar assim, olha, aqui tem um soprinho. Alguém falou pra você? Olha, esse freio de língua pode atrapalhar a mamada. Olha, quer dizer, é alguma coisa que não tem relação com a busca da consulta, mas você tá examinando, você não tá examinando um nariz. Você tá examinando uma criança. Um ser humano, né? Um ser paciente. Isso, isso. É sempre assim. É sempre importante a gente ter uma escuta, escuta ativa e se precisar. Então, muitas vezes o pessoal coloca assim, ah, nossa, eu adoro e não sei o quê. Olha, isso só existe por conta das mães. Não fosse por ela, não tinha o menor sentido o que eu tô fazendo. Estímulo grande, uma troca grande. Nossa, uma pessoa que mudou muito a minha forma de pensar foi a Simone de Carvalho, quando eu entrei no Aleitamento Materno Solidário, num grupo. Foi o primeiro grupo que eu participei. Ela me acolheu ali, eu não sei nem como eu fui parar lá, mas o doutor José Martins é um pediatra, um dos grandes precursores de coisa de amamentação. Ele comentou, ele tava saindo, ele dava assistência pra esse grupo. E eu fui lá. E fiquei lá quietinho. Ouvindo como que era o público, o que que eles estavam fazendo. Aí, um dia, eu escuto, eu leio a seguinte conversa. Ai, miga. Miga é amiga, assim que fala. Oi, miga. Eu fui no meu PED hoje. PED somos nós, pediatra. E aí, como é que foi a consulta? Ai, nem te conto. Eu gosto muito do meu PED, mas ele disse que não é em todo lugar que precisa dar vitamina D. Imagina, tem um documento, isso as mães falando, tem um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que diz que precisa, assim, assim. A outra fala, eu sei, mas eu gosto dele. Ele só deu essa mancadinha, tal. E agora, mas procura outro pediatra. Mas ele é do meu plano. Foi só essa. E aí, o que que eu faço? Aí a outra falou, mente. Falei, para. Mente que não deu. Para. Para. Porque, aí, foi a primeira vez que eu falei. Falei, como assim, mente? Mente? Você precisa ter um profissional que te escute, alguém com quem você possa conversar, tudo isso, né? Aí ela falou, ô, doutor, esse profissional não existe. Depois de 35, kkk, kkk, risada, gente rolando, etc, carinha rolando, esse profissional não existe. Falei, lógico que existe. Eu conheço gente. Então, me dá os nomes, porque a gente não conhece aqui. E com isso, eu entendi, eu comecei a ouvir uma coisa que eu não conhecia. Que era a mãe. Eu achava que eu sabia que ele era uma mãe. É isso. Eu achava que eu sabia. Imagina. A mãe fala na minha frente assim, aí, você está dando? Ô. E um exemplo típico disso foi a questão de cama compartilhada. Não, porque cama compartilhada dá síndrome de morte súbita, porque não pode fazer, porque é um... Tá. Aí você faz uma... 85% das mães fez ou fazem. Uhum. É verdade. Eu vou falar o quê? A prática existe. É. Não tem como ignorar, porque as consequências serão piores para a criança, para a família. Então, é mais fácil eu saber que isso existe e dar uma forma segura de fazer do que eu fechar os olhos e falar imagina, não pode fazer ou ninguém faz isso. Faz. Assim como a questão que a gente sabe que não deve ser feito a amamentação cruzada. Que é uma mãe amamentar o filho de outra. Amamentar o bebê de outra. Você já viu no interior? Mas elas trocam. Uhum. Elas trocam. Então, vamos explicar porque não é recomendável, mas se for fazer, quais são os cuidados que precisam ser tomados. Então, no final, numa prática, é como a gente muda quando a gente escuta as mães, né? E aí eu peguei isso tudo que elas me traziam e trouxe para o pediatra. E aí, eu tenho essa consciência, né? Era só eu que fazia isso. E as pessoas ficavam, os próprios pediatras ficavam um pouquinho descomportáveis. É seu ato de mergulhar. É, de mergulhar nesse diálogo também. Será que eu sei conversar com essa mãe nesse nível? Numa rede social? Eu terminava todas as minhas apresentações falando assim, nós somos aqui, está todo mundo aqui, sei lá eu quanto estamos aqui. Acho que cada um tem que entrar em um grupo de mães e fala assim, ó, eu vim aqui para dar informação para vocês. E vamos conversar a respeito para que todas tenham uma decisão informada. A decisão é sua, mas ela precisa ser informada. Moisés, ainda dentro do digital, eu queria saber como é que foi o seu período de quarentena, se você parou o atendimento presencial, e se você fez uso da telemedicina e se gostou. Que é outro aspecto do médico não querer ser digital. Ainda encontro muita resistência hoje. Olha só, isso foi muito engraçado. Ano passado, Semana Mundial de Aleitamento, hoje eu sou presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo e membro do Departamento da Brasileira, já pela segunda gestão seguida nos dois. Segundo mandato. Aí quando chega na época da Semana Mundial, eu sou convidado pra fazer palestra num monte de lugares. Ano passado, viagem, 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 eu fiz 14 palestras. Eu passei meio mês fora do consultório. E não é só palestra em São Paulo. Ano passado, eu fui pra Porto Alegre, eu fui pra Fortaleza, enfim. E quando terminou o mês, eu falei, nossa, eu não posso fazer isso. É muita coisa. Eu tô muito cansado. Não dá pra fazer isso. Eu perco do consultório, eu saio. Bom, Márcia, agosto desse ano, eu fiz 62 lives. Sobre o tema. Entre live, entre aula, entre webinar, eu fiz 62. Por quê? Porque primeiro eu não preciso sair de casa. Então é assim, você vem aqui, fala meia hora sobre, eu falo uma hora, eu faço alguma coisa. Gravei aula para o Uruguai, gravei aula para vários outros lugares, né? De aulas que eu fiz, que eu preparei, que eu montei. Se eu usei telemedicina? Sim. E ainda uso telemedicina. E dentro da telemedicina... Qual a sua avaliação? Qual a sua avaliação, Moisés? Que tem muito médico, muito resistente. Queria que você aconteça o seu depoimento. Eu acho que a gente deveria fazer telemedicina sempre que possível, depois de conhecer o paciente. Até a hora que você percebe, por exemplo, eu fiz consultas nessa época, agora, para Nova Zelândia, Austrália, Havaí, Estados Unidos, enfim, brasileiros de fora, que a gente não tem noção de como a nossa medicina é boa. Como? De como nós temos um relacionamento médico-paciente diferenciado. Japão. Japão. Espanha. Portugal. Itália. Enfim. Como é que eu vou fazer para ver essas pacientes uma vez? Então, o que aconteceu? Duas dessas já vieram para o Brasil nesse meio tempo e vieram passar comigo depois no consultório e depois foram embora. Porque se tiveram parênteses, enfim, e começou a fazer. Eu acho válido. Eu acho muito válido. Tem coisas que dá para fazer. Consulta de homeopatia, por exemplo, que é o meu outro lado, dá para fazer. Lógico que é importante eu medicar, eu examinar, mas dá para fazer uma parque, uma avaliação. Consulta de introdução alimentar é viável de ser feita. Ah, mas olha, está com febre, não, aí não tem jeito, aí alguém precisa examinar. Algumas consultas, sim, eu acho que é viável desde que se siga a mesma rotina de cuidado que se tem em uma consulta presencial. Né? Isso. Tem plataformas, agora você tem receita com assinatura digital, receita online. Então, é possível, sim, é viável. Eu tenho uma consulta que eu atendo de alguém que é de 12 horas depois de mim, da gente aqui. Então, eu atendo aqui em casa, às 8h30 da noite. Essa é outra coisa interessante que você pode atender a consulta em casa. Você está em casa online. Muitas vezes, bom, eu tenho uma característica através do site, que no site tem lá um contato, seu filho é meu paciente, seu filho não é meu paciente, enfim, e eu respondo e-mail de todo mundo desde sempre, né? Então, eu respondo uma média de uns 2 mil e-mails por mês. Desses 2 mil, cerca de 400 a 500 não são meus pacientes. E eu respondo. Como eu respondo no Face, quando eu respondo no Insta, muitas vezes no Facebook tinha gente que falava assim, não é ele que responde. Eu tenho um grupo no Face que ele reativou, tá indo aos contos agora de volta, que se chama Filhos, cadê o manual de instruções? Ah, depois eu quero falar dele. É um grupo fechado que as mães se inscrevem e eu respondo. Sou eu mesmo, eu respondo todas. Eu não tenho ninguém que responda nada por mim. Hoje em dia, por conta de pandemia, questões de dinâmica da economia, eu tô sem assessoria. Mas enquanto eu tive assessoria, enquanto você trabalhou comigo, tinha os textos que você postava e divulgava. mas as respostas de tudo no blog, no site, no Instagram, no Facebook, eram minhas. Tanto que eu fechei as perguntas do YouTube porque eu não dava conta de responder as perguntas que vinham pelo YouTube. Um volume muito grande. Muito grande. Muito grande. E o vídeo continua lá. Eu tenho um vídeo, um vídeo de cólica que eu fiz com a Kátia que tem um milhão e meio de views. É um verdadeiro campeão de audiência. Pois é. Então, e a pergunta que eu sempre respondia, que as pessoas me faziam, é assim, doutor, quando é que o senhor dorme? Porque não dava, eu atendo consultório, eu faço tudo isso, dá pra fazer, lógico. Hoje já não acontece na mesma velocidade, mas os e-mails eu respondo sempre. Eu não saio pra almoçar sem responder os e-mails do almoço, não saio do consultório sem responder os da tarde e eu respondo tudo até a hora de deitar aqui. Não passo pra amanhã com nenhum e-mail devendo. Pelo menos às vezes pode escapar um ou outro, mas não é o tradicional. Então, o que interessa é eu conseguir deitar tranquilo. eu acho que isso pra mim é sossegado. Então, eu sei que eu atendi aquela necessidade daquela mãe. Mesmo que a necessidade dela tenha sido ouvir, vai pro pronto-socorro. Acalmou o coração, aplacou a ansiedade. Olha, não tem noção de quanta gente foi pro pronto-socorro, era um quadro importante e se tivesse esperado um dia a mais, talvez a situação ficasse mais grave. Pior. Pois é. Eu quero falar de grupos, Moisés, porque é outra tendência grande do marketing digital. Eu quero que você fale do seu grupo no Facebook, o que você pensa dele e quero saber se você também criou grupos de relacionamento dentro do Telegram, do WhatsApp, como é que você tá vendo essa questão dos grupos na sua estratégia digital? Bom, como minha opção de trabalho, eu não dou WhatsApp pra ninguém, nenhum paciente. Porque se eu entrar com WhatsApp também, eu acabo perdendo totalmente a minha, talvez minha única privacidade que é, tô aqui conversando com você, o WhatsApp tá passando? Se eu respondo dois mil e-mails por mês, imagina quantos WhatsApp eu receberia. Então, a ideia de fazer o grupo foi porque eu fazia parte do Aleitamento Materno Solidário e eu achava que eu podia fazer mais. Então, eu abri esse grupo e esse grupo hoje tem 17 mil, 17, 18 mil participantes. No Facebook é importante porque é pras mães entrarem, quem tá interessado. e eu respondo chama filhos, dois pontos, cadê o manual de instruções? E a ideia foi esclarecer dúvidas. A ideia foi uma mãe que fala pra mim, olha, meu filho tá assim assado faz três meses que ele tá fazendo isso, o que que eu faço? Olha, houve uma outra opinião de um outro profissional. Você já usou homeopatia? Ah, eu quero fazer homeopatia. Procure uma consulta com um médico. Ah, olha, o que que você acha desse remédio? Não respondo. Não acho nada. Não, a gente, eu abri agora, de novo, agora os grupos tem um, não é um manual de conduta, como é que chama? Você abre o grupo e coloca, eu vou procurando aqui o nome certo e eu já te falo. Um destaque, um destaque lá em cima. É um destaque que fica fixo? Peraí, peraí que eu vou achar aqui, grupo, filho, cadê uma hora? Chama, peraí, eu vou falando, mas é assim, onde tem as regras do grupo, as regras de funcionamento do grupo e lá tá escrito, não tem foto, isso, não tem foto, não foi diagnóstico, não faço, não tem, não tem, não discuto tratamento, isso não tem como. Como pra mandar mensagem, pra publicar, precisa autorização, não passa e eu respondo explicando, olha, não posso responder, porque isso não é a dinâmica do grupo. então eu não, chama regras do grupo mesmo, é regras do grupo. Regras do grupo. Então agora, isso fica fixo lá em cima, você entra, você tem aquilo. Aí eu vou indo num caminho, quando chega, alguém postou o nome do medicamento, eu aviso, olha, por favor apague e refaça, ou mesmo uma pergunta, ó, refaz a pergunta sem o nome do remédio. E aí eu respondo. Então, acho que o grupo tem uma vantagem grande, que é a interação. Então, muita gente que tá lá dentro vai tentar ajudar a outra mãe. E aí, se a informação tá boa, eu confirmo. Se a informação não tá legal, eu já resolvo o problema de duas mães. A que perguntou e a outra que tem a informação que não é legal. Errada. Então, essa parte de grupo do Facebook, pra mim, eu fechei uma época porque exigia demais e aí eu parei, voltei agora, vou retomar, mantendo. Outra coisa que eu usava muito, usei muito, muito, pra fazer enquete. E essas enquetes, eu tinha, tipo assim, em 24 horas, duas mil respostas. É, subsídio pras palestras, pras apresentações, pras aulas. Isso, e essa história da cama compartilhada, eu tinha feito aqui, em 24 horas, eu tinha mil e novecentas respostas. O estudo que durou treze meses, que foi publicado um dia antes de eu apresentar a aula, eu acabei usando, durou um ano e dois meses e tinha duas mil respostas. Eles deram oitenta e três por cento e o meu deu oitenta e cinco por cento. Quer dizer, estatisticamente, perfeito. E eu tive essa resposta em 24 horas. Igual. Então, na prática, acho que o grupo vale a pena, ele é fechado, entra quem a gente autoriza para entrar, né, e lá dentro publica o artigo, manda o link de matéria e tudo isso. Ainda vou melhorar isso, porque eu estou retomando agora, vou refazer um caminho por ali. Os grupos de telegram, eu tenho lá meu telegram, eu tenho lá o grupo que eu tenho de WhatsApp, participo de alguns, são de médicos. Essencialmente médicos e da família, né, lógico. Por enquanto, ainda participo de grupo da família, nunca se sabe. Não expulsaram, não expulsaram. Nem eu resolvi sair aí. Então, assim, eu acho importante os grupos dentro do Face. no resto, eu já não participo muito, não. Se eu tivesse, se eu tivesse perna, talvez eu fizesse. Mas eu precisei fazer alguma opção. Nós temos oito minutos. Eu vou te perguntar uma pergunta, um combo. Oito minutos, hein? Ó, eu quero saber o que que, se você está esperançoso em relação à vacina contra, né, o coronavírus, são várias que estão sendo desenvolvidas, e se você faz uma correlação com a nossa situação vacinal de hoje. A gente está em casa preso porque não tem uma vacina, e as vacinas que tem, a gente não vai ao posto de saúde tomar, tá? O que que você acha disso? Vamos por partes. Primeiro, a vacinação geral deve ser feita. No posto, as clínicas estão preparadas, a gente não pode perder a oportunidade de vacinação. até porque uma das coisas que aumenta o risco do COVID é você ter uma deficiência imunidária. Se você, de repente, sair por aí e pegar uma influenza, o risco de ter uma agravação do teu quadro por uma queda da tua imunidade é muito grande. Pior. Em relação ao COVID, então, assim, todo mundo tem que estar com carteira em dia. Hoje, a maior parte dos laboratórios, clínicas, fazem vacina em casa. Você pode pedir e eles fazem em casa. Não dá, vou para o posto. No condomínio, tem várias modificações no condomínio inteiro. Isso, estou em dúvida. Vai até o posto sozinho, vê lá como é que funciona, qual é a dinâmica, marca, leva e volta para casa. Ponto. Não é para fazer um compromisso social. Tomei a do sarampo tranquilamente no posto de saúde aqui no Indianápolis. super. 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 Atendimento é excelente. 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 Quanto à vacina de COVID, é sempre importante, de novo, vamos seguir referências confiáveis. Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pediatria, as informações da Organização Mundial de Saúde. Hoje, nós estamos com algumas restrições na avaliação das informações do Ministério da Saúde em relação à COVID. Então, ela precisa ser bem filtrada. Mas o importante é entender, nós não temos vacina ainda. E nós temos já um conhecimento maior de COVID, mas nós ainda estamos devendo informações. tem coisas que a gente não sabe. E a gente não sabe quanto tempo dura a imunidade da doença que você pegou. A gente não sabe se você pode pegar de novo. O que a gente tem certeza? Ainda não passa, nem tem nenhuma comprovação de que passa pelo aleitamento materno. Então, deve fazer o aleitamento materno. Ainda bem. Deve doar leite. Se você tiver qualquer doença, você não pode doar leite. não é só o corona. Estou gripado com 38 de febre. Não pode doar leite. Isso está dentro das recomendações. As vacinas, a gente tem centenas em produção. É impressionante. Existem algumas que estão em fase, são três fases. A terceira fase é a experimentação. Aquela vacina russa que apareceu, que todo mundo já tinha gente do Paraná dizendo que comprou a vacina. É super importante entender, né? Não. Porque não tinha a terceira fase ainda definida. Oxford, a vacina chinesa, tem várias vacinas. Em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, tem uma vacina da... Não vou lembrar agora o laboratório, mas que também está em fase avançada. Caminhando. Essa terceira fase. Acho que antes de fevereiro ou março do ano que vem, a gente não vai ter novidades. Qual vai ser a dose? Uma ou duas? O estudo lá em Minas Gerais parece que com uma dose está sendo razoável, mas não tem uma determinação é tanto. Quanto tempo dura depois a imunidade? Não sei. Quanto tempo leva para fazer... Então, é assim, muito cuidado. Deixa eu colocar uma coisa importantíssima que eu vou falar amanhã. Amanhã eu tenho uma live junto com a Associação Médica Homeopática Brasileira. Me convidou para falar a respeito da pediatria em tempos de pandemia com homeopatia. não existe tratamento homeopático preventivo contra coronavírus. É importante entender melhor o que é... Aliás, vamos mudar então essa frase para ficar muito clara. Não existe nenhum tratamento medicamentoso comprovado preventivo e nem curativo contra o coronavírus. Ah, mas e aquele antibiótico? Ele trata a complicação disso. Ah, mas e o corticoide? Trata um sintoma do pulmão. Então, não temos tratamento preventivo. Então, qual que é a prevenção? Máscara, lavar a mão, distanciamento social. Ah, mas eu não posso sair? Pode. Pode porque a gente está surtando dentro de casa. É importante sair. Mas você não vai sair para lanchonete para beber com os amigos. Não é essa a ideia. A ideia é sair ver natureza, ver verde, fazer atividades, andar, correr, viver. Sim. Estamos num momento ainda onde a pandemia está aí. Manaus fez a segundo pico. Tem vários lugares fechando ainda. Então, essa escola, essa abertura de escola, nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Então, a princípio, vacina, temos que esperar mesmo e eu acho que é coisa para o ano que vem. nós temos agora um minuto e ele vai cortar a gente já já, mas eu preciso te agradecer. Eu vou deixar salvo e vou te enviar esse vídeo também porque os médicos precisam ouvir e aprender com a sua experiência. Às vezes a pessoa não está presente na live, mas assiste depois. É muita visualização no IGTV, é muita visualização no YouTube. Eu queria muito te agradecer, Moisés, que você enriqueceu muito esse tema. Marcia, eu queria te agradecer por todo o carinho que você teve comigo e a generosidade comigo no tempo em que a gente já trabalhou junto, mesmo depois, mesmo agora. Respeito muito o teu trabalho profissional, gosto demais do que você faz. Já compartilhei coisa sua também, porque eu acho que é importante. Muito obrigada. É importante, sim. Passei links seus para outros profissionais, para eles entenderem do que a gente fala. E obrigado. E eu estava... Aliás, eu quero recomendar as tuas três próximas lives para quem não é, para quem ainda não trabalha, porque eu mesmo quero ver todas elas. Que bom, que bom. Um tema muito importante para mim e para as pessoas que já trabalham e as que não trabalham com isso, para entender um pouquinho o que é ético e saber que nem tudo que é legal é ético ou moral. e aí a gente precisa seguir tudo isso. Obrigadão, Márcia. Muito obrigada, Moisés. Uma boa noite. Um beijo enorme para você e outro para a Janice. Tá bom? Obrigado. Para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada.